do período legal, ou seja, quando são homologadas as candidaturas, ainda nesses dias, eu sigo acreditando que nós temos que ter a consciência da necessidade de vencermos as eleições. Ou seja, tudo deve estar submetido, mesmo as pequenas diferenças que nós temos, porque pra mim, nós temos diferenças, mas elas são muito pequenas, diante do que pode ser o cenário arrasador pro Brasil, de nós termos quatro anos de um novo governo que defenda esse conjunto de contrarreformas, de retirada de direitos do nosso povo, de destruição do Estado, de fim do sistema público de saúde, de não cumprimento das determinações do Plano Nacional de Educação, acabando com as universidades e com a perspectiva de repasse pros municípios, fazendo uma reforma do ensino médio, por exemplo, que retira completamente o pensamento crítico das escolas públicas, guetizando ainda mais, né, educação de ricos e educação de pobres. Então, diante do que é, Thaline, são vinte e cinco milhões de desempregados e subocupados, né, o empobrecimento da população, o aumento da violência, o aumento do número de jovens mortos, de jovens presos. Ou seja, se esse quadro, se essa conjuntura do pós-golpe não faz com que nós nos unamos, o que fará? Né, então, sim, acho que é natural que eu seja lembrada, porque eu, muitas vezes, falei, sigo falando, né, que não sou óbice pra construção da unidade. Ao que tudo indica, ela não se materializar, materializará. E eu também tô muito pronta pra esse cenário, ver bem, nós temos as pesquisas mostrando que metade da população não escolheu candado, Júlio Amir, que metade, a maior parte das mulheres. Quem são os maiores punidos com as medidas anti-crise adotadas pela turma da direita? Quem é que é mais punido quando o Estado diminui? Porque o discurso de que o Estado é grande é muito bom pra quem não precisa de escola, pra quem não precisa de creche e pra quem não precisa de saúde pública. Quem é que larga o trabalho quando não tem creche pro filho? A mulher. Quem que fica no SUS, no posto? Vai agora, quem tá ouvindo e acha que não, vai agora, tipo jornalista que vai sem avisar e vai num posto ver quem é que tá lá ou pegando a ficha, né, ou no hospital cuidando de quem tá hospitalizado. As mulheres, as mulheres, elas têm a liberdade restrita à medida que o Estado diminui. A independência financeira é restrita, então. Se nós não disputarmos o voto dessa fatia da população que já desacreditou, que acha que não se envolverá no processo eleitoral, nós também teremos dificuldade de construir alternativas pro Brasil. Então, eu ontem fui homologada, foi um dia de muita emoção, eu tô pronta pra enfrentar o cenário, eu quero conversar com essas pessoas que deixaram de acreditar na política como um instrumento de transformação. Quero dizer a elas que só com a gente acreditando na política, como eu fiz a minha vida inteira, que nós transformaremos o Brasil e poderemos adotar medidas opostas, diametralmente opostas às que adotam Temer e que adotariam Alckmin, Bolsonaro e toda essa catrefa, mas também sigo dizendo que nós ainda temos alguns dias pra botarmos as barbas de molho e tentarmos nos concentrar no que é mais importante, que é vencer as eleições. Esse movimento, na prática, essa união dependeria de que movimento? O meu movimento... Um recuo de todos os candidatos da esquerda? Não, dos outros, né? Porque a unidade... Aceitarias abrir mão de ser candidata à presidência? Aceitaria, por exemplo, ser candidata a vice se houvesse essa união das esquerdas? Inclusive aceitaria não ser candidata, porque alguém me perguntou assim, mas se 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 junta PT e PDT, aí eu brinquei, nunca eu ficaria tão feliz de dizer, diga ao povo que não fico, né? Porque, porque pra mim, é óbvio, eu, ontem alguém me perguntou, quais são as diferenças da tua candidatura pros outros três candidatos do teu campo político, né? Ciro, Lula e Boulos? Olha, acho que existem algumas diferenças que são significativas. Por exemplo, eu acho que nós precisamos pensar num projeto de desenvolvimento que foque no combate à desigualdade e que reflita como a desigualdade brasileira se constrói. Pra mim, ela se constrói regionalmente, é óbvio, mas também se constrói a partir da questão de gênero e de raça. Pros outros candidatos, esse não é um tema central, pra mim é. Pra mim, é central que a gente pense que esse projeto de desenvolvimento nacional, ele é inspirado a partir do que os grandes desenvolvimentistas brasileiras formularam, como é o caso do Celso Furtado, mas ele não pode ser uma réplica disso em dois mil e dezoito, nós temos a revolução quatro ponto zero, que todos os impactos pro bem e pro mal, se nós não aproveitarmos as janelas, né, que elas nos abrem. Nós temos o tema da sustentabilidade, que é um tema novo, nós temos um tema da participação popular reinventada ou da radicalidade democrática que também as tecnologias nos permitem pensar. Então, esses são elementos que, na minha interpretação, só a minha candidatura coloca. Agora, isso é maior do que a necessidade de interromper a destruição do Estado? Pra mim, não é. Pra mim, nós temos mais semelhanças que foram fixadas em dezembro do ano passado num programa comum do que diferenças. Não acho que é o que vai acontecer, né, Júlio Emir? Por quê? Porque não basta, eu brinco, eu fiquei, eu me ofereci pra dançar, né, inclusive me ofereci pra ficar sentada vendo os outros dançarem, defendendo esse projeto e faria com muita vontade. Mas, não é o que tá se caminhando. Então, eu vou disputar o voto dos indecisos, das mulheres, daqueles que querem abandonar a ideia de que o Brasil pode ser um grande país. Sou boa nisso também. O povo do Rio Grande do Sul sabe o que diz, que eu sou boa de disputar esses votos. Nesse jogo, em prol de uma unidade, tem alguns elementos assim que são difíceis de concatenar. Por exemplo, de um lado, toda essa estratégia do Lula e do PT pra desidratar o Ciro, mostra que o PT não quer unidade. O PT quer se livrar de uma parte pra ter o seu candidato no segundo turno. Por outro lado, hoje teve uma notícia que teria sido confirmada pelo Carlos Lupe, de que a Gleisi, em nome do Lula, ofereceu a vice para o Ciro, que não aceitou. É difícil de entender, num caso desse, por que não aceitar? Porque das duas, uma. A unidade se construir, se o Lula não for candidato como não deverá ser, o Ciro, então, seria o candidato com apoio do PT. A não ser que ele acredite que o Lula vai ser candidato. Ou, pra complementar a pergunta... Por isso que eu disse ontem aos jornalistas que, né, a gente precisa aproveitar e tentar construir a unidade com essa perspectiva do esperançoso, né, que mesmo quando a esperança parece que tá apagando, a gente segue lutando. O principal obstáculo da unidade... Porque, ver, esse movimento, acho que as pessoas podem, né, fazer reflexões acerca disso. O principal obstáculo da unidade é este posicionamento que, aliás, é histórico do PT e não tenho nenhum problema em dizer isso porque comecei a vida jornalística sendo, fazendo cobertura especificamente do PT. Então, eu conheço muito bem o PT. O PT quer unidade, mas desde que sejamos sempre os cabeças de chapa. O partido não cogita outra possibilidade. E não é só com o Lula que está agora em primeiro nas pesquisas. Aliás, me lembrei de um episódio que tu sentiu na pele, a disputa da prefeitura de Porto Alegre. Com todo respeito ao Adão Vila Verde, ele não tinha a menor chance de emplacar naquela... Ele fez um desempenho pífio. E mesmo assim, o PT não abriu mão da cabeça de chapa, não viabilizou a unidade e todos sabemos o que foi o resultado, né? José Fortunati no primeiro turno. Vê bem. Olha, acho que existem obstáculos. Os partidos têm as suas características, né? Mas essa eleição é uma eleição de muita incerteza. Então, às vezes, quando a gente olha, a gente tem que ter um olhar mais generoso e de entender que talvez as coisas delas não estão necessariamente dando certo, não pelos erros, mas porque todo mundo tem um pouco de razão, né? Vê bem. Como abrir mão da candidatura do primeiro colocado nas pesquisas, que é preso injustamente, né? Como abrir mão da denúncia de uma prisão que é um estado de exceção, né? Então, é fácil fazer essa discussão. O primeiro colocado nas pesquisas é aquele que venceria ou vencerá as eleições em todos os cenários, diante de uma candidatura que pode disputar, que não se sabe qual o resultado da justiça eleitoral. Via de regra, se ela seguisse a interpretação, que seguiu para todos, até hoje, ele seria candidato até o dia da eleição? Não é verdade? Quantos prefeitos aqui no Rio Grande do Sul foram eleitos assim? Novo Hamburgo, volta e meia, não foram uma ou duas vezes? Mais de uma centena de prefeitos no país. Então, ok, mas eu digo Novo Hamburgo que eu me lembro que ali foi mais de uma vez que aconteceu esse episódio. Então, assim, a valer o que valeu no Brasil, no último ciclo inteiro, o Lula seria candidato e venceria as eleições. Então, é fácil resolver essa questão? É só essa característica verdadeira que tu levantas do PT? Não é, né? É razoável tentar demover o Ciro da candidatura dele, né? Com a legitimidade que ela tem com o partido como é o PDT. O PSOL tem as suas características, né? Jamais defendeu a unidade, a aliança eleitoral, digamos assim. Então, assim, é difícil, né? É difícil diante da imprevisibilidade. Claro, os dois fios que precisam se encapar, digamos assim, se resolver, evidentemente são das duas candidaturas melhor colocadas. Por quê? Porque a terceira seria minha e nós já dissemos que não somos o óbvio. Diante do que o Juremir falou, né? Que aconteceu essa semana, nós reafirmamos. Bom, a gente olha com atenção e eu adoraria, até brinquei, adoraria ser a porta-voz da notícia de não ser candidato adiante da humanidade de Lula de Ciro. Adoraria, né? Pra mim seria motivo de, feliz por quê? Porque pra mim isso é o fundamental, pra mim o fundamental é que a gente vença as eleições, né? Porque nessa eleição não existem tons de cinza, o pessoal fica buscando disfarce, né? Dizendo que é de centro, é tudo fake news. Esse dia eu vi que o Alckmin era de centro, eu falei, isso aí é pra arrepiar o último pelo do último cientista político, porque tem ciência nisso, o cara não pode um dia vestir uma roupa e dizer que é de centro, né? São as posições que fazem com que o cara seja de direita, de esquerda, de centro. Então, assim, não é um momento de uma eleição em que projetos serão confrontados. Qual o papel do Estado na retomada do crescimento da economia, né? As medidas de redução de investimentos públicos, que eles chamam de corte de gastos, geraram diminuição do déficit ou aumentaram o déficit? Aumentaram o déficit. É certo nós termos um sistema público de saúde, como nós temos, e tentarmos aperfeiçoá-lo, ou o correto é ir pelo caminho de Temer, que é de acabar com o SUS, né? Até pode manter o nome, mas acabar com a ideia de sistema público e a diferença entre viver e morrer num país ser só o dinheiro. O correto é acabar com a reforma trabalhista e revogá-la, como nós defendemos, ou é, pasmem, como disse o Alckmin ontem, acabar com o Ministério do Trabalho, num país em que centenas de trabalhadores em situação análoga à escravidão são pegos, né? São flagradas as situações cotidianamente. Então, são projetos antagônicos. Eu acho que a turma do meu lado, que defende o SUS, que defende a escola pública, que defende que o corte de gastos tem destruído o Brasil, que defende a soberania do Brasil, né? Porque essa turma do lado de lá, até a intervenção militar norte-americana na Venezuela defende, que é pra arrepiar o pelo até de militar, porque os militares brasileiros, quando escutam falar nisso, ficam perplexos, né? Porque é ameaça a todo esforço de integração regional, de saídas pacíficas da nossa região. Então, não são, os dilemas não são pequenos pra que a gente coloque as diferenças reais que temos em primeiro lugar. Hoje eu estava brincando com a Taline, Manuela Dávila, de que eu comecei a ter umas clarividências no ônibus. Então, uma que me veio foi essa, de que o PT percebeu, ou o Lula percebeu, vislumbrou a possibilidade de ganhar, sim, a eleição com um candidato petista, que é como o PT prefere. Desde que o segundo turno seja contra o Bolsonaro. A única chance do PT ganhar uma eleição com um candidato petista é... Que não seja o Lula. Que não seja o Lula. Que não seja o Lula, evidentemente. Um outro candidato é contra o Bolsonaro. Daí eu pensei o seguinte, olha, tem que capitalizar até o extremo com o Lula, depois passa o bastão. Então, me veio essa ideia, que eu não ficaria surpreso, e que seria uma chapa bastante competitiva, com todo esse capital acumulado, Fernando Haddad e Manuela Dávila. Mas o problema, Júria Mir, é que a indicação de vice, ela tem que acontecer antes da resolução desse problema. Então, os tempos, como eu disse antes, o olhar tem que ser um olhar... Às vezes a gente aponta muito o dedo, né? Uma vez alguém na rua, uma pessoa durante a campanha, um popular, como se fala, me diz, cada vez que a gente aponta o dedo para o outro, voltam três para a gente, né? É um exercício ótimo para fazer. Mas, na verdade, a gente tem que perceber, os tempos, eles também não são os mesmos. E esse dilema do PT não é um dilema pequeno e nem incorreto. Eu sempre falo para a militância, assim, nos nossos encontros, né? Pensem que agora, nesse momento, enquanto a gente está aqui conversando, usufruindo da fantástica liberdade de expressão, da eu ontem, da liberdade de organização, lá com o meu partido, tem um brasileiro que foi o melhor presidente da nossa história, com as falhas que teve, porque não foi perfeito, eu nunca o endeusei, mas que foi o melhor presidente da nossa história, encarcerado, injustamente, sem uma única prova. Então, não é fácil resolver esse problema. E o tempo da resolução desse problema, que é, vai ser candidato, como a justiça vai proceder, né? É um tempo diferente da escolha do vice. Então, vê bem, dia nove, quinta que vem, eu já vou estar no debate da Band como candidata-presidente. E estaremos todos os que são candidatos. No dia dezessete, estaremos em outro debate. Então, menos o Lula. Então, assim, o meu assessor Guilherme Gomes participando. Não, não, tá certo? Conheci dos ouvintes da Guaíba, da Band. O Guilherme, ele é o divo da eleição, vocês não sabem. Olha, não sei se da eleição ele é, mas tem uma ex-governadora aqui que tem um episódio bem interessante. Segue na resposta. Olha, ele ficou vermelho. Na minha campanha, a gente estabelece cotas masculinas, porque nós somos quase todas mulheres. Então, o Guilherme, ele é alvo permanente do que todas as mulheres passam nas campanhas, sabe, Italine? Ele é o que é alvo. Ele é assediado. Quem é, quem é, quem é? Vou chamar o comercial. Olha o corporativismo. Vou chamar o comercial aqui. Vai salvar o Guilherme Gomes. Nós estamos atrasados. Vamos chamar o comercial. Deixa eu ver. Essa pasta está errada, não é esta? Esta era do ganha do jogo. O primeiro foi salvar o Guilherme. Não, mas eu termino dizendo isso. A gente vai estar debatendo. Então, o tempo também acaba mesmo. Quando, né, dia cinco, seis. Depois vamos falar um pouquinho mais disso, dos aspectos legais. Inovar, gestão e solução organizacional. Fone 3391-3187 informa a hora certa. Dezesseis para as duas. E nós vamos ao intervalo ouvindo a Ana Carolina. Já voltamos. E você é a mais pura. Não é um piscar de olhos que você se torna um jornal referência em credibilidade para os leitores mais exigentes. Pode ser que você tenha 22 anos de história, trazendo a notícia de forma parcial. Talvez porque fale de esportes, cultura, economia e política do mundo e daqui. Ou porque traga a informação de forma dinâmica, em papel ou simples como um clique. Talvez seja porque só o Correio dá a informação do jeito que o nosso povo quer. A informação e ponto. Correio do Povo. O jornal que vai direto ao ponto. Ligue três dois dezesseis dezesseis zero meia e assine. A associação dos docentes da UERGS, a UERGS, luta há onze anos pela categoria dos professores da universidade. E tem conquistado melhorias na qualidade de ensino com aprimoramento profissional e melhores condições de trabalho dos seus servidores. Nas vinte e quatro unidades, em comunidades acadêmicas, reafirmando o compromisso com a educação pública gratuita e de qualidade na Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. O UERGS, o nosso orgulho, é formado aqui. Uma campanha da A do UERGS. É fato, a educação gaúcha não é prioridade para Sartori. Enquanto a arrecadação do governo com o ICMS aumentou em um bilhão e meio, o salário dos professores não teve nenhum centavo de acréscimo. Além disso, Sartori elevou os gastos com propaganda em absurdos cento e trinta e um por cento. E os gastos com empreiteiros em mais de trezentos por cento. E qual foi o reajuste salarial dos educadores? Zero. Reposição salarial de vinte e três vírgula vinte e nove por cento já. CEPER Sindicato. A mais completa segurança Pra sua empresa ou residência Vopato é confiança Vopato é muita experiência Alago monitorado Câmera de segurança Rastreamento veicular A Vopato é a solução Não precisa mais se preocupar Desde que a Vopato cuida A Vopato cuida pra você Acesse VopatoSegurança.com Tchê, tu já viste que maravilha Esse aplicativo do Sintaxe Aplicativo É do Sintaxe A qualquer hora Acesse e baixe Não perca tempo E baixe agora Chamar é rapidinho Tem um táxi bem pertinho E tá chegando sem demora Aplicativo Sintaxe O jeito mais fácil, rápido e seguro Que a prática é legítima defesa Contra alta carga tributária O Afocef Sindicato Promove o evento Sonegação Fiscal A sociedade é conivente Em sua décima sétima edição O CEPAS debate será realizado No dia sete de agosto Às treze e trinta No Teatro Dante Barone Da Assembleia Legislativa Convidamos a sociedade A participar deste debate O evento é gratuito E aberto ao público Estamos apresentando Esfera Pública Estamos de volta Para o segundo bloco Da Esfera Pública Aqui do Estúdio Principal Da Rádio Guaíba Estamos recebendo A candidata A presidência da República Pelo PC do B Manuela Dávila Na primeira entrevista Desde que foi oficializada A candidata A presidência da República Exatamente Educação Pública De qualidade para o desenvolvimento Regional sustentável O Ergs O nosso orgulho É formado aqui Campanha A do Ergs Informa A hora certa Onze para as duas Voltar um pouquinho Nessa questão Que a gente falava No fim do Primeiro bloco Do vice Da questão dos vices Toda a tua manifestação De que de fato O PC do B E a tua candidatura Não são o principal obstáculo A essa união De partidos da esquerda Ainda no primeiro turno Mas que tu não acredita Que isso vai acontecer Quando se define Quem será o vice Ou a vice De Manuela Dávila A gente já tem esse debate Bem avançado No PC do B É porque A gente tem a interpretação De que a indicação pública Do vice A homologação dele Acaba com a negociação Simbolicamente Ela acaba a negociação Então Para nós O tempo é um tempo Da política A gente tem esse tempo legal Que é o nosso limite A nossa discussão interna Está muito avançada Há algum tempo Acho até que Tu sabe A gente já conversou Sobre isso Mas nós tomamos A decisão De deixar isso Para o último momento Porque para nós É simbólico Quando tu fechas a chapa Mesmo que exista Espaço De rever essa decisão Tu das um indicativo De que tu não tens Mais disposição De construir a unidade E como eu disse Para nós Isso é uma É uma questão Assim Muito central Nós achamos Que essa pode ser A quinta eleição Que o nosso campo Político vença Porque o lado de lá Com o Temer Teve dois anos De test drive Né Disse Mesmo Mesmo Tirando assim As pessoas muito radicais Uma parte grande Do povo brasileiro Apoiou o impeachment Muito baseada Naquele discurso Absolutamente misógino Mas que ficou muito forte Que a Dilma Era incapaz De tirar o Brasil Da crise da economia Então as pessoas diziam Ela não roubou É verdade Mas a gente precisa resolver A situação econômica Do país O que eles fizeram Com a situação econômica Do país Eles pioraram Eles tornaram Todos os limites Que as pessoas presenciavam Da crise Tornaram-se mais agudos Né Então o test drive Da saída deles Para a crise É muito ruim E isso Mesmo que não fosse A expectativa De nenhum de nós Há dois anos atrás Se perguntasse É possível vencer As eleições Depois do impeachment Acho que ninguém diria Em sua consciência Que era Porém tornou-se Né Porque eles já executaram O projeto De forma muito nítida E o povo vive O governo Temer É um consenso Ninguém acha Que o governo Temer É razoável É o governo pior Avaliado Da história do país Né Então Disso decorre A minha convicção De que nós Podemos vencer Mas pra isso Temos que estar unidos Tu mencionou aqui Especificamente A atuação do Temer Na presidência da república Geraldo Alckmin Os candidatos Lá de lá O Temer Representado pelo Meirelles Que foi confirmado Hoje pela manhã Na convenção Do MDB Tu teme Uma ida Ao segundo turno De Jair Bolsonaro Tu acha que ela é possível? Eu acho que ela é possível Né Eu vejo assim Que há um esforço Grande De uma parte da elite De tornar o Alckmin Um candidato viável Isso se materializa De várias formas Né Uma parte Nos veículos de comunicação Uma parte Até a elite teme o Bolsonaro Uma parte Não vejo que toda Né Um setor da elite Aderiu com muita facilidade Ao Bolsonaro Ver o episódio De ele ser ovacionado Por uma parte do mercado Em São Paulo Né Tem sido convidado Para os debates Em que o critério Não é que todos Sejam convidados Foi ovacionado Na CNI Num debate Que não tinha critério nenhum Para convidar Quer dizer Poderiam não tê-lo convidado Se não quisessem ouvi-lo A mim Não convidaram E convidaram Candidatos com performance Na pesquisa inferior à minha Né Então assim Uma parte da elite Adere rapidamente A qualquer um Que diga Que cumprirá Que manterá Os juros altos Que não mexerá Nas coisas Que são importantes Para eles Né Então Não acho que seja Assim um consenso Eles querem alguém Que não seja do nosso lado Eles querem alguém Que mantenha esse projeto Deles Ou que tente preservar As conquistas deles Mas assim O Alckmin Pode ser Com o perdão Da comparação Com o Ulisses Guimarães Mas pode ser Uma espécie de Ulisses Guimarães Nessa eleição Né Alguém que com muito Apoio partidário Com amplo conhecimento Na sociedade Porque o Alckmin Já foi candidato a presidente Não cresce E parece que não cresce Ele terá coisas Para explicar Que são muito difíceis Né Como é que ele explica Ele usou uma frase Esses dias Que eu nunca vi Eu quase Se eu fosse só jornalista Me oferecer Para ser assessora dele Porque o cara fala Que quer fazer com o Brasil O que fez com São Paulo A situação de São Paulo É aumento São 700 mil pessoas Vivendo com menos De 135 reais por mês Né Então Um acordo com o PCC Que ninguém sabe Em quais termos Deu ontem Ainda virou objeto De bastante destaque A fala do Sírio Sobre isso Na Globo Então assim A CPI das merendas Os escândalos de corrupção Nas obras grandes De infraestrutura Então o Alckmin Terá muito Para responder O salário dos professores Que é metade Do salário do Maranhão Que é um dos estados Mais pobres do Brasil São Paulo sendo O mais rico de todos Né Então O Alckmin Terá muito o que explicar Isso dificulta também O seu crescimento Na eleição E a mim Parece Que o Bolsonaro Tem um conjunto De votos Que é Que está expresso Sempre ali Na Na pesquisa espontânea Que já Chega uns Sete Oito Dez por cento De forma permanente Então a questão Aí eu falo isso Menos como candata E é justamente Pelo discurso dele Menos como candata E mais como alguém Que observa pesquisas Há uma vida inteira Né Assim O voto espontâneo Ele é importante Se ela for uma eleição De baixa performance Se os candidatos Fizerem doze Treze Quatorze pontos Como a de oitenta e nove Ele entra com esse percentual Ele é comparável Ele pode entrar Né Também É isso que pode fazer Com que eu entre Né Uma eleição de imprevisibilidade Se ela for uma eleição Que os percentuais Voltem ao patamar Do que foram Nas últimas Vinte Vinte e quatro Não Não acho que ele tenha Não acho que ele chegue A esse percentual Também Eu tenho visto Taline Que há uma espécie De Me vai faltar A palavra precisa Então não se detenham Nela Mas há Uma diminuição Desse ambiente De ódio Que nós vivíamos Há um ano atrás Né Porque Seja porque as medidas Do governo Temer Destruíram de forma Muito veloz O Brasil E eles perceberam isso Né Que o caminho Não foi um bom caminho Seja porque as pessoas Têm percebido Né Que essa intolerância Não solucionará Problemas reais Nossos Eu vejo que as pessoas Se fixam muito Em coisas que já são famosas Desse Desse candidato Extrema Direito Então fala mal de mulher Fala mal de negro Fala mal de gay Mas a gente pode Tentar discutir com ele Um caminho pra segurança Pública Que é um tema Que em geral As pessoas que aderem A candidatura dele Tem muita paixão Como resolver a violência Do Brasil Ele não tem uma única proposta Ele não sabe Se quer falar Sobre algo Que ele deveria saber Falar Pela sua origem Embora tenha sido Expulso Que são as forças armadas Se quer Com essa turma Que tem tido Tem tido A sua função Desvirtuada Né Na intervenção militar Como a do Rio Ele consegue dialogar Né Ele não tem visão Sobre como podem ser As polícias Como diminuir O encarceramento Porque a matemática Ela nos mostra Um resultado Né O Brasil tem apostado Numa saída De mais presos Mais armas E o resultado Não é menos violência É mais violência Né Mais mortes Então Qual é o caminho dele Pra isso? Não tem caminho Não tem propósito As pessoas também Começam a se dar conta disso Um outro problema Das pessoas Que é o desemprego Como que gera emprego Num país como o Brasil? Né Qual é a opinião Que ele tem Ah, vou chamar um economista É óbvio que nós não somos técnicos Em tudo Né Como um jornalista Não é Talvez seja até comparável O que faz um jornalista Busca Se informar com aqueles Que sabem melhor Mas existe como vocês Fazerem uma boa entrevista Com economistas Se vocês não tiverem A noção básica Do que vocês querem tirar Da economista Já pensou? Uma vez eu dei uma entrevista Sobre prefeitura Com uma menina Que não sabia O que era plano diretor Então não tinha como Eu responder nada pra ela Porque tudo passava Que ela me perguntava Pelo plano diretor E eu dizia Olha só Não é assim Pra mudar o plano diretor Nunca Eu vou te dar uma resposta Sobre isso Porque não cabe ao prefeito Fazer isso E ela não entendia Entende? Então é basicamente Essa relação Ah, como é que gera emprego? Eu vou chamar um economista Não, meu amigo Que tipo de economista tu quer? Um que acredita No papel do Estado Ou um que defende O extermínio do Estado São diferenças Fundamentais De caminhos pro Brasil Então Acho que as pessoas Também percebem Eu começo a perceber A fragilidade mesmo Que pra nós Que fazemos política Ou pra vocês Que acompanham Ela é Sempre foi De conhecimento nosso Porque ele era Alguém que a gente A gente Que eu que fui deputada Por exemplo Oito anos Sempre tomei como inapto Incapaz de elaborar De falar duas ou três frases Com pouco de sentido Quanto mais fala Mais se comprova Que eu tava certa Vamos fazer o intervalo Vem aí a Lila Vieira Com o Guaiba Notícias Depois o intervalo E aí nós voltamos Pra continuar conversando Com a candidata A presidência da República Pelo PCdoB Manuela Dávila Já voltamos Guaiba Notícias Duas horas Em Porto Alegre Dezessete graus A polícia civil Estourou hoje Um depósito de drogas Que também funcionava Como entreposto Pra saque de dinheiro De traficantes Em canoas Na região metropolitana Durante a ação Os policiais Aprenderam dois quilos De cocaína Dois quilos de crack E trinta e três mil reais Em dinheiro Conforme o diretor De investigações Do DENARC Delegado Mário Souza No momento da abordagem Não havia ninguém na residência A Polícia Federal Deflagrou pela manhã Em São Paulo Uma operação de combate A produção Divulgação Compartilhamento E publicação De materiais Com conteúdo pornográfico Envolvendo crianças E adolescentes A segunda fase Da operação Take Care Compre três mandados De busca e apreensão Nos bairros de Parelheiros E freguesia do O Uma pessoa foi presa Em flagrante Em Mogi das Cruzes Ela foi enviada Ao sistema prisional Onde permanecerá À disposição Da Justiça Federal Informações do Trânsito Início de tarde Com muito congestionamento Na capital gaúcha Atenção para um ônibus Em pane mecânica Que está na Avenida Mauá Ele ocupa duas faixas E o trânsito Apresenta muito congestionamento Quem chega pela Avenida Da Legalidade Ingressa no túnel Da Conceição No sentido Sarmento Leite Entre a Independência Até o Oswaldo Aranha Também com fluxo pesado E carregado Terminou a cerca de quinze minutos O instamento do vão móvel Da ponte do Guaíba E já não temos mais retenções Devido a este serviço Que não está programado Para acontecer novamente Nesta tarde Pela Guete Gente Muito congestionamento Também Você que desce Para Ipiranga Em toda a extensão Até Ipiranga Com trânsito lento Falando em Ipiranga Pertinho da CE Depois Antônio de Carvalho No sentido centro Até Cristiano Fischer Também com muita tranqueira Melhora nas remediações Do cruzamento Com Salvador França E volta a ter trânsito lento Depois da Barão do Amazonas Até as remediações Da Silva Doze e noventa e nove por cento É a nova taxa Da noventa e nove pop Para os motoristas parceiros Este é o presente Da noventa e nove pop No mês de aniversário Que calcula Ganhe mais de noventa e nove Com as informações Do trânsito Diana Mendel Tempo bom em Porto Alegre Agora na rua Calda Júnior Dezessete graus O partido progressista Oficializou no início da tarde Apoio a campanha Do pré-candidato do PSDB A presidência da República Geraldo Alckmin A decisão foi tomada Durante a convenção nacional Do partido em Brasília Com isso Confirmam-se as expectativas De um chamado centrão Grupo formado por PR e PRB Solidariedade PP Apoiar o ex-governador de São Paulo Antes mesmo de ser definido O nome do candidato A vice-presidência Guaíba Notícias Próxima edição Às três horas Serviço Utilidade pública Informação com credibilidade Rádio Guaíba Cento e um ponto três FM Setecentos e vinte AM Em qualquer lugar do mundo Rádio Guaíba ponto com ponto BR Os cortes de investimentos Na educação já estão sendo Sentidos dramaticamente Nas instituições federais De ensino A falta de recursos Afeta a formação dos alunos As bolsas de estudo A manutenção de laboratórios A produção de conhecimento E o próprio desenvolvimento Científico, tecnológico E social em nosso país E tudo isso Para que as empresas privadas Possam abocanhar o mercado De educação Que movimenta mais de Cem bilhões de reais Ao ano A Durg Sindical Quarenta anos em defesa Da educação pública Zafari Tramontina Apresenta Toquinho e Demônios da Garoa Pela primeira vez Dividindo o mesmo palco Toquinho retoma as parcerias Imortalizadas pelo seu violão O encontro fica completo Com a comemoração Dos setenta e cinco anos Dos Demônios da Garoa Dia trinta e um de agosto No Araújo Viana Ingressos disponíveis Na bilheteria do Teatro do Bourbon Country E em Uhu.com Realização Opus Há vinte anos no ar Vinte e quatro horas por dia Nos sete dias da semana A Unier conta com mais de Vinte e quatro mil horas voo E já realizou Mais de onze mil remoções Apta a operar em todo o Brasil América do Sul América Central e Caribe Trabalha com as aeronaves Mais seguras da sua categoria Para transporte aeromédico E táxi aéreo Chame a Unier Zero oitocentos Cinco um nove Cinco um nove Unier Voando para cuidar de você O crescimento de mais de um bilhão de reais Na arrecadação do ICMS em dois mil e dezessete Em relação a dois mil e dezesseis Comprova que o investimento na receita estadual Uma das cinco alternativas apresentadas pelos auditores fiscais Para ajudar a superar a crise É benefício ao Estado e à sociedade Um golaço O Rio Grande do Sul ainda precisa de mais reforços Vamos torcer para que a escalação seja vitoriosa Saiba mais em www.cincoreceitas.org.br Buscando instigar a sociedade a refletir sobre os prejuízos causados pela cultura da sonegação E desconstruir o discurso de que a prática é legítima defesa contra a alta carga tributária O Afocef Sindicato promove o evento Sonegação Fiscal A sociedade é conivente? Em sua décima sétima edição O CEPAS Debate será realizado no dia sete de agosto Às treze e trinta No Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa Convidamos a sociedade a participar deste debate O evento é gratuito e aberto ao público Meu carro está rodado Será trocado? Trocado Eu olho no jantar na cidade E nada pegado E nada pegado Às vezes que na esquina da Ipiranga Com a barra é um não baixado Para escolher veículo Para escolher veículo Para escolher veículo se passar Quarenta e nove anos de experiência E cada vez melhor O veículo é a marca da sua preferência Eu vou receber ciclo Desclarar no meu currículo E a escolher veículo se passar Estamos apresentando Esfera Pública Estamos de volta Para o terceiro bloco do Esfera Pública Recebendo a candidata à presidência da República Pelo PCdoB Manuela Dávila Temos mais quinze minutos com a candidata Tem sessão na Assembleia Eu sei Sessão na Assembleia É Tu te licencia A Assembleia não tem esse tipo de licença Que o suplente assume Por isso que eu estou deixando para o limite Que vai ser o período da campanha Oficial Porque eu me licencio E ficará uma cadeirinha aberta E um gabinete fechado Eu não acho a situação mais ideal Tentei construir alterações regimentais Para que fosse como a Câmara dos Deputados Convocado o suplente É que o suplente fosse convocado Porque na minha interpretação Cinquenta e cinco deputados são importantes Senão não seriam cinquenta e cinco Seriam cinquenta e quatro Mas então eu devo fazer isso No último mês No mês de setembro Por enquanto eu concedio as duas coisas Como tenho feito Durante esses oito meses de pré-campanha É uma gestação, Thalina Eu conto em semanas Eles acham graça Nós estamos na trigésima segunda semana As mães entenderão E a eleição acontecerá na quadragésima primeira No Brasil já teriam feito uma cesárea Mas no mundo No mundo estaria nascendo O primeiro grande confronto De candidatos de debate É o debate da Band Dia nove Dentro de seis dias Dentro de seis dias Existe toda uma preparação para o debate? Eu me preparo, Juremir Na verdade a minha preparação É descansar no dia do debate Porque o debate exige da gente Uma capacidade mental muito rápida A gente tem que estar com a cabeça a zero Digamos assim, zero bala A cabeça tem que estar muito fresca E como as nossas agendas São muito cansativas As minhas, por exemplo Eu viajo esses oito meses Eu viajei o Brasil inteiro Só com voo comercial Então isso impõe Que meus voos sejam mais longos Que os horários de voos Por exemplo, do norte Como eu fiz semana passada Durante o recesso A gente ficou sete dias Viajando nordeste, norte Eu com a Laura, né? Então assim Eu chego esgolepada Não tem como eu chegar De um roteiro desses E ir para o debate Porque a cabeça já está Mais cansada Então o centro da minha preparação É o estudo, né? Eu separo um tempo para estudar Mas para ver as regras Porque as regras do debate Mudam muito o debate As pessoas em casa Não sabem disso Então, por exemplo Ah, pode responder mais de uma vez Se o candidato pode responder Mais de uma vez Talvez alguns não respondam Aí às vezes as pessoas em casa Ficam assim Ah, não respondeu Porque não era importante no debate Porque não quis responder Não, né? Porque a regra não favorece Que todos respondam Então, conseguir se apropriar Das regras do debate Cada debate tem um Cada vez mais, né? Uma loucura, assim Compreender as regras Ver a disposição Tentar estabelecer uma estratégia Qual é o centro? Traduzir a política Para a estratégia do debate Então o centro vai enfrentar Tal candidato Ou tal candidato E aí depois Deixar a cabeça mais fresca Agora, Manuela Como é que tu vê essa questão E me ocorreu agora, né? Pensando aqui Nos movimentos das chapas Nacionalmente Em busca de um vice Os candidatos homens Não foram As mulheres não foram prioridade Mas agora, me parece Todos eles descambam para isso Quer dizer, Geraldo Alckmin Ao que tudo indica Está tentando emplacar A senadora Anamélia Lemos O Henrique Meirelles Do MDB Chegou a cogitar A Marta Suplicy A Marta Suplicy Também sondaram aqui A comandante Nádia Vereadora do MDB O Ciro Gomes Hoje pela manhã Os jornais começaram a dar Que já pensam Na possibilidade De emplacar A Juliana Brizola E sonhou com Manuela Dávila Manuela Dávila sempre Mas daí Eu já estou aqui Falando com a candidata Que, né? Quer dizer A questão feminina Os homens querem Uma mulher para vice Mas é para fazer É, o que eu vejo Assim, né, Taline? O movimento mais vibrante Da sociedade brasileira Hoje É o movimento de mulheres Quando a gente vê As grandes manifestações Quem se organiza Se organiza de múltiplas formas Com várias correntes De opinião Inclusive dentro É um movimento feminista Desde as mais liberais Até as feministas Como eu De esquerda Quem tem mais vigor social São as mulheres Então Uma eleição como essa Num momento De tanta tensão política De tanta vida, né? Política tão vibrante Ter tão poucas Candidatas mulheres E ainda ser um escândalo O fato de eu ter Trinta e sete anos Eu tenho trinta e seis Mas vou fazer trinta e sete Daqui a quinze dias Já estou treinando Tá, Jeremi? Pra ficar mais velha um ano De ter trinta e sete anos Só mostra uma coisa Como a nossa política Não se parece Com o nosso povo Né? Então A gente chega no Congresso Só nove por cento de mulheres Negros Negras Indígenas E pardos Menos Né? Claro Às vezes chega até um pouquinho Mais numericamente A gente abre a bancada Das mulheres Ainda tem uma parte Dos nove por cento Que são mulheres De políticos importantes Filhas de políticos Então, né? Já vem Eu digo Não o sobrenome Mas a forma de eleição Se o marido virou senadora Ela vira deputada Aquela coisa da família No poder Então, assim É o momento De refletir sobre isso Por que querem? Claro Acho que querem Porque as mulheres Mais do que nunca Se mobilizam E reagem Eu associo muito Esse movimento de mulheres Eu acho que falta Assim um pensamento Mais crítico Até, Jeremi? Na nossa Na academia e tal O movimento de mulheres A chamada Primavera das mulheres Explode junto com a crise É 2008 Que começa isso no mundo Essa efervescência Não o feminismo Que existe Desde a Revolução Francesa Já tem documentação Do feminismo Mas Esse boom Vem junto com a crise Pra mim Isso se dá Porque Nos momentos de crise Econômica As primeiras punidas São as mulheres As mais demitidas As que Acumulam mais trabalho Por esses exemplos Que eu usei antes Da falta da creche Da falta da escola De tempo integral Né Essa tur Isso tudo recai Sobre os nossos ombros Né A ausência do Estado Recai sobre os ombros E isso faz também Com que a Digamos O movimento de mulheres Cresça Soma-se a isso Que na maior parte do mundo A aliança Dessa Dessa política De austeridade Né Ultraliberal É sempre com os Ultraconservadores Então Aqui no Brasil Pra eles aprovarem Maioria das suas coisas No congresso É o que? Essa bancada Que eles chamam De evangélica Mas que não é Não são os evangélicos Do povo, né É essa bancada Do ódio Né Que fica no congresso Mulher é pior que homem Negro é pior que branco Fica, né Nesse clima Então assim Isso também faz Com que a gente reaja Porque é o nosso corpo, né Então Existe como agir Com naturalidade Diante de alguém Que diz que a gente Pode ser estuprada Existe como agir Com naturalidade Diante de alguém Que diz que se estuprada A gente tem que ser Obrigada a engravidar Então isso tudo Também vai promovendo Consciência O sair do lugar E resulta na busca Dos candidatos No 45 do segundo tempo Pela participação Feminina Nas chapas É ruim? Né É uma outra discussão É óbvio que não é o ideal Eu acho que o ideal Primeiro, né Que a gente pense Que não adianta Só ser mulher, né Tem que ser mulher Tem que ter um lado Tem que pensar Na maior parte Das mulheres Que sofrem com a desigualdade O mapa da violência Ele nos mostra Uma realidade Tristíssima De aumento de mortes De jovens negros E diminuição De mortes De jovens brancos E de aumento Em 16% Da morte De mulheres negras Então é preciso Do que seja alguém Que olhe para essa realidade Não alguém que diz assim Ah, tá tudo bem Com a política de segurança E as mulheres negras Enterrando 42 mil Né Ou 62 mil Com o meu dado novo Filhos Todos os anos Nas periferias do Brasil Mas é melhor que nada Ter mulher nas chapas Ter visibilidade Ter destaque Mostrar como nós ainda Somos invisíveis Na política E se a gente é invisível E a metade do povo Tem alguma coisa muito errada, né Para terminar Candidata Manuela Dávila Justamente em relação A temas que são Muito importantes Eu acredito Que está muito bom O foco da campanha Obrigada Em relação a desigualdade Que passa por questões De gênero Questões de raça Sem dúvida nenhuma No Brasil Acho que é um foco Muito importante Como viu O desempenho De Jair Bolsonaro No programa Roda Viva Não vi Não viu? Eu não vi Claro que não Júlio Emílio Sabe por quê? Eu convivi com ele Oito anos Né Eu Olha só Quando eu era deputada E decidi voltar A Rio Grande do Sul Algumas pessoas Que conviviam comigo Muito Amigos meus deputados Como é o Jean Como é o Fontana E pessoas das minhas relações Eu dizia assim Gente Todos os dias Para eu ser deputada Eu tenho que chegar Oito da manhã Na Câmara Com o máximo Da minha energia Porque para eu enfrentar Desafios Pessoas E causas Que eu enfrentava Não adiantava eu estar Oitenta por cento Nenhum único dia Se eu chegava lá Oitenta por cento Eu saia de lá zero Eu tinha que chegar Cem por cento Para sair de lá Com cinquenta Eu não vou assistir Eu não tenho Eu não tenho razões Para assistir Primeiro porque Ele não fala nada Que preste Se alguém achar uma frase Que preste Me mande Em Whats Em qualquer lugar Segundo que é uma violência Atrás da outra Eu me sinto Eu me sinto violentada Como brasileira Que alguém como ele Possa falar E possa ter audiência Para as coisas que ele diz Os absurdos O racismo Eu tenho né Eu tenho o asco De alguém que diz Que o livro de cabeceira É um livro De um torturador Que achava Que a forma De construir um Brasil Era colocar rato Na vagina das mulheres A gente tem que falar Sobre isso Porque as pessoas Sabe Ai tortura Tortura é isso É um rato desfilando Dentro de uma vagina De uma mulher Que podia ser tua mãe Podia ser teu irmão Então assim Eu não vejo Não vejo pela minha saúde emocional Não vejo porque No outro dia Eu tenho que acordar E conversar com as pessoas E acreditar no Brasil Acreditar nesse sonho De país que eu tenho E não vejo também Juremir Porque eu preciso manter né Eu durmo 10 da noite Então assim Se não tem algo muito bom Que faça eu ficar acordada Depois das 10 da noite Eu penso assim Pá Amanhã é 4 e meia Tô de pé Lendo jornal Vou ficar perdendo meu tempo A minha saúde Estragando a minha beleza E me deixando colher Eu não gente Aconselho que as pessoas Façam o mesmo né Não escutem O que algumas pessoas Não tem a dizer E também Eu também não queria saber O que ele disse Porque eu não quero ficar Comentando o que ele fala Porque ele gosta Da nossa audiência Né Tem louco que dança Só quando tem música Então a gente não ouvi-lo Não comentá-lo É desligar a música Pra dança dele também Falar em música Todos os candidatos Tu agora Primeira candidata Oficial Passando pela história pública Escolha uma música Para tocarmos de trilha Do programa Vamos ver Eu tenho ouvido muito Gal Costa Ultimamente Que eu não ouvia Muito antes Tenho ouvido Ela Será que tem Gal Costa aí? Tem tudo Tem tudo É assim? É Então Tem uma música nova De um disco novo Da Gal Que é Quando você olha pra ela Quando você olha pra ela Da Gal Costa Vamos pedir pro pessoal Ir procurando ali É a Gal cantando uma música Daquela menina Malu Mangalhães É lindo Também por isso Né Uma artista como a Gal Interpretar uma menina Né É muito talentosa Malu Mangalhães Eu me formei com o Chico Com qual música? Cálice Apesar de você Apesar de você É uma obra prima Tenho ouvido muito Elza Soares Tem uma música Da Elza Nova Que tem uma parte Que é linda Que fala Eu sou apaixonada Por ela Porque como é que Alguém pode Cada vez ser melhor 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 Incrível Que ela fala No meio da música O meu país É o meu lugar de fala Eu acho lindo também Muito bem Nós vamos antecipar O intervalo Pra gente se despedir Aqui da Manuela Então nós vamos Ao intervalo Ouvindo o Djavan E voltamos ouvindo A Gal Costa E voltamos E aí É fato, a educação gaúcha não é prioridade para Sartori. Enquanto a arrecadação do governo com o ICMS aumentou em um bilhão e meio, o salário dos professores não teve nenhum salário. Sartori levou os gastos com propaganda em absurdos cento e trinta e um por cento e os gastos com empreiteiros em mais de trezentos por cento. E qual foi o reajuste salarial dos educadores? Zero. Reposição salarial de vinte e três vírgula vinte e nove por cento já. CEPER Sindicato. Vem aí a terceira edição do Festival Unimédia da Canção Nativa.